Olá pessoal tudo beleza? No vídeo de hoje vamos conferir as marretas que mais dão broken ou marretão na minha opinião, lembrando que eu irei citar marretas que eu tive experiência própria jogando ou seja marretas que eu já testei. E se vocês gostam de marretão não esqueça de deixar seu like ou inscreva-se no canal para me dar uma força, e lembrando que conforme o número da lista diminui significa que a marreta dá muito broken e uma rápida explicação sobre o que é um broken, bem o broken é quando você bate com a marreta em um lugar onde o longe e o sobrevivente não cai, agora que vocês já deixam o like e sabe o que é broken bora lá pra lista. Em primeiro lugar temos a marreta motorchic, essa marreta é muito bonita e é uma das minhas favoritas, porém ela dá broken e quando joguei com ela me irritei um pouco. Em segundo lugar temos a marreta pinhata, essa marreta é incrível porém ela deu muito broken comigo. Em terceiro lugar temos a marreta gemblebeus, essa marreta já deu broken com uma pessoa que estava parada. Em quarto lugar temos a marreta vertes novicone, essa marreta deu alguns broken comigo mas nada que me impediu de ganhar a partida. Em quinto lugar temos a marreta nuclear vaste lembro que quando comprei logo usei essa marreta e ela deu bastante broken porém ela não é tão ruim. Em sexto lugar temos a marreta, e se corre essa marreta é básica porém bonita e infelizmente toda vez que eu uso ela dá muito broken. Em sétimo lugar temos a marreta, a ultimate crops sério mano essa marreta foi terrível comigo mesmo batendo de frente ou parado no sobrevivente e ela dava broken. Lembro da vez que usei ela e tinha um sobrevivente parado no servidor e eu bati a marreta nele e deu broken. Em oitavo lugar temos a marreta, dark bones nunca usei essa marreta mas já ouvi pessoas dizerem que é horrível e não recomenda pra ninguém. Em nono lugar temos a marreta, spooky breve, outra marreta que eu nunca usei e acho bonita porém falam que ela tem uma hitbox ruim e dá broken. Em décimo lugar temos a marreta pumpkin spice, sim essa marreta na minha opinião dá muito broken, nunca usei ela porém já vi uma pessoa usando no servidor e sempre dava broken. Bom pessoal essa foi a lista, lembrando. Eu acredito que sim as marreta dão broken se você é daqueles que acha que não é culpa da marreta mas sim a internet tudo bem, eu acredito nas duas opções. Então é isso pessoal, se gostou já sabem até o próximo vídeo, forte abraço e tchau.